E agora vamos saber o que é destaque no maior portal de notícias da região sbtinterior.com e claro, o João Marcelo Moraes conta tudo pra gente. Oi, João! Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos. Após estudos, pesquisadores sugerem que jovens de apenas 25 anos já deveriam começar a monitorar seus níveis de colesterol. A recomendação vem da compilação de diversos estudos internacionais envolvendo quase 400 mil pessoas em 19 países acompanhadas por mais de 40 anos. E segundo os resultados, os níveis de colesterol ruim ao longo da vida estão diretamente relacionados a problemas cardíacos. E a Azul Linhas Aéreas anunciou que precisará cancelar um de seus quatro voos diários entre Arassatuba e Campinas. O motivo são obras de melhorias que serão feitas na pista do aeroporto de Arassatuba. Ainda segundo a Azul, o cancelamento será do dia 7 de dezembro até o dia 2 de fevereiro do ano que vem. Para encontrar essas e muitas outras notícias, é só acessar sbtinterior.com. Volto com você, Jéssica. É isso mesmo. Então, quer ficar bem informado? Acesse sbtinterior.com.